Eu quero saber que aposta, que aposta nessa pô Esquim fenomenal Propa, esquimpa, não sei o que lá Um site bem massa pra gente Profitar até o que tava É o CS.5, meu amigo Tem roleta, creche, jackpot Roletinha padrão, se liga no mistério Seleciona 260, joga no azul Que é o mais comum, girou Tá lá, dobrou pra 541 Clique, mano Ah, não sei o que lá, não gosta de roleta Então vem comigo no crechezinho, ó Bota 50, pila, meteu louco e puxou logo um 3x Por favor disso, olha lá, não vai decepcionar nós não, ó Certamente que sim Ó um pouquinho, tá lá, cara 50 virando 150 em um clique Ah, não sei o que lá, não gosta de creche, não tenho sorte Jackpot, então Bota o 15, o pote tá valendo 25 Tá lá Easy Games e mole Vem com nó, rapaziada O pô, é ficar esse aqui no CS.5 e dá 45% de bônus Então chegue mesmo, link na descrição E seja feliz, meu patrão Cabe ele, tira uma moção aqui, rapaziada Não é mais que por elegância, entendeu? E já que vocês estão me pedindo, faz hora nos comentários Eu volto com o vlog, volto com o vlog Desliga o ar pro ódio não ficar ruim Tô voltando no dia de hoje com os vlogs, entendeu? Qual que é a tabala, qual que é o assunto de hoje Eu tô puto Tô indignado, tô na ódio Porque todo mundo sabe que eu fiz a maior cagada da minha vida esses dias atrás Que foi o quê? Bater uma M4 em segundo Aí, ó rapaziada Me empacotei aqui, ó Tá ligado? Fui fazer graça aqui na chuva Tava com a manha do lado da marca Mas infelizmente hoje a incidente aconteceu Também era sujeito a isso, né? Não é o que faça Tô tentando guinchar aqui agora antes que a polícia venha Só sei que eu saquei Tem uma árvore aqui, ó Rapaziada, deixa eu me colocar Foi árvore Veio poste O bagulho foi louco Quem é novo no canal não sabe Nem queira saber Você vai chorar junto comigo Mas beleza Bati o carro Mais um resumidamento aqui, ó Pra quem chegou agora no canal Uma história de vida é simples Eu não tinha, eu fiquei morto Ganhei uma graninha Levei sorte com o bitcoin Ganhei uma grana boa Falei, vou comprar um carreto massa Comprei uma M4 Durei quatro meses com ela E fazendo drift Eu me empacotei O barulho foi feio O barulho foi feio Não matei ninguém Não me machuquei Só foi a lata pro saco, entendeu? Aí como? Tem que fazer os reparos, né? De danos E por sinal, agora Tô indo a caminho lá Pra tá resolvendo um B.O. Um pepino Qual que é o pepino? É o pepino que me deixa indignado, entendeu? É o seguinte, mano Tamo em junho, né? Eu bati em dezembro E até agora Eu praticamente não mexi no carro Eu só até as peças que eu comprei Mas não mexi no carro Por quê? Porque eu deixei numa oficina lá, ó Que eram os caras enrolados Os caras fracos Sem talento, entendeu? Que ao invés de fazer o serviço Botava nas minhas costas Todas as responsabilidades Do bagulho, entendeu? Por exemplo Preciso deletar o peça Eu falava, né? Que eu achava essa peça Que mecânico Que você arruma carro Faz 25 anos E você deve saber, né? Que tem uma peça dessa, né? Não, sem recebido Praticamente isso Que os caras falaram pra mim Esse deteus pulo, hein? Ele ficava me acelerando Não me ajudava Me acelerava Ele não falava Que se eu arrumasse as peças Eles iam começar a comprar diário Meu carro lá Eu tá tirando Já me revoltei E agora fui lá E tirei o carro de lá Entendeu? E puxei pra oficina do lado Que é outro dono Entretanto o carbo Passou uma credibilidade é monstro Tá ligado? E aí você me pergunta Mas qual que é o motivo Da sua indignação aí? O que que acontece? O que que tá aflige? Rapaz Vou ter que falar bem No português claro aqui, ó O carro ficou seis meses parado E infelizmente agora A bateria dele Não tá segurando bateria Entendeu? Não tá ficando carregada O cara me falou isso, né? Eu falei Mas daí depois eu vejo Mano Arrumei Depois eu vejo a bateria Ele disse Não, eu preciso da bateria Porque eu vou arrumar primeiro o teto Que é tudo elétrico, né? Eu preciso da elétrica do carro E pá Eu arrumo aqui Já deixo tudo certinho Já ali embaixo Já tá na bala Aí eu questionei Falei Então beleza, meu Eu vou te levar aí, ó Uma bateria amanhã E dessa mesma forma Já saí no Google procurando Bateria boa Quanto que tá? Ah, R$1.500 Uma litra de tanto ampere e tal Falei É essa mesmo então Que eu vou jogar na mão do pezão? Daqui a pouco o cara me fala assim E se tá louco? Você tá tirando? Rapaz, tá de brincadeira? Eu falei Quem que tá brincando aqui, mano? Não tô querendo risada aqui Vai dar uma boa nele Não, você tá de brincadeira, meu Eu falei Ah, por quê? Você quer botar uma bateria boa no M4? Eu ia pra ele assim Falei É, agora que você me falou assim Fez mais sentido na minha cabeça Eu acho que isso aí Não tá muito correto, né? Ai, que burro Dá zero pra ele E aí eu pergunto a ele Mas como é que é? Me manda a foda bateria que tá aí Que eu vou atrás dela Então procurei, procurei Nada de achar Os caras falaram assim, ó Essa aí você só encontra na montadora, amigão Vamos ligar lá Euroimport BMW Alô, tudo bom? Como é que tá? E quando é que tá a bateria dessa? Ah, meu amigo É muito barato Dezessete mil reais Uma bateria Porque eu deixei Na porra numa oficina Que os caras não se mexiam Nem pra ligar o carro lá Fazer algum negócio Se botar um... Aí um cara vai comentar assim Processe! Processe a oficina Eu até falo, mano Eu já me indignei tanto Eu tô tanto no ódio Que aqueles caras lá, fio Que eu não quero saber de nada Só quero arrumar meu carro E vender esse carro do diabo Que foi a pior cagada Que eu fiz na minha vida, entendeu, mano? Quem acompanha aqui O canal tá ligado Eu tava só como? Só fazendo dinheiro Com construção, entendeu? Fazendo autostrâmite da hora Tinha a questão das lojas Tinha a questão lá da inbox, entendeu? Só fazendo o dinheiro Virar mais dinheiro Eu fui comprar esse carro, mano Eu posto, senhora Eu fiz uma cagada Insana, mano Com o meu financeiro, entendeu? Eu tô morando num apartamentinho ali, ó Que não cabe... Ah, eu também já tô criticando Num apartamentinho Eu já tô sendo desumido, né, mano? Mas um apartamentinho assim Tipo, um apartamento normal, tá ligado? Da hora o apartamento, mano Só que como? É aluguel? Não é meu É aluguel, entendeu? A vaga pra estacionar ali, ó A BMW Parecia que era o Alan Jesus Indo levar a pizza Poeirão Ferreira Por luva de pedreira, entendeu? Era tipo isso, tá ligado? Aí não fazia muito sentido na minha cabeça Mas eu vou te explicar o porquê que eu peguei Porque eu tinha destino pra grana desse carro Agora em julho Ou seja, eu ia pegar em novembro Ia curtir o carro até julho Sem seguro Vender em marcha no progresso Entretanto Eu fui lá Feio de tom, entendeu? Feio de burro Fiz uma cagada Fui cabaço Fui cabaço Na boleia Tomei no boga E agora eu tô aí, ó Resolvindo esses B.O. Que eu tô ficando no veneno Eu vou chegar agora ali, mano E eu falo pra vocês Como é que tá o carro, entendeu? E no mais é isso Se der tempo Vou pular lá nas construções também Que tinha nem eu que tava curioso E como é que tá a situação Lá é outro B.O. B.O. com o governo Os caras estavam aí Meio atrasando Meu alvará Por causa de três metros Eu já falei pra esses caras Mexerem comigo Eu vou chamar Tem que chamar pra ali O louco, meu Pra passar a faca Nesses caras do diabo Que eu já tô ficando no veneno Mas vai dar certo Vai dar certo Os dois sobradões de trás lá Já tão construídos Tão rebocados já, entendeu? Ali na frente Vamos começar a subir agora E assim que eu chegar ali No bagulho do carro Eu mostro pra vocês Como é que tá a situação atual Certo? E agora nós tá com Um estabilizador de câmera Um estabilizador de imagem Pra poder fazer os vlogs Tem que se respeitar Tem que se respeitar Um abraço Aqui tá o tamanho da cagada Rapaziada Aí ó Outras partezinhas Que tem o risco verde É que tá com algum amassado Entendeu? Na lata Os airbags tudo arrebentados Para-brisa Foi de ralo Amassado 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 Farol de elete Amassado 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 Aqui Não é nem amassado É detonado Olha o para-brisinha Que virou Retrovisor de elete Amassadinha 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 Tire de roda E aqui na frente É o seguinte Rapaziada A parte de motor Tá zero Tá ligado? Só tem um problema Só Que são esses dois Aqui ó Esse bracinho aqui E esse Essa base aqui também Tá ligado? Que eu vou ter que Tá pegando uma nova Ó o que que virou Olha a suspensão Aqui que foi a pancada Foi essa parte aqui Que saiu arrancando tudo Agora Para-choque Vai ter como recuperar O capô Vai ter recuperação também Na melhor forma Roda realmente Deletada E a única peça Que eu vou comprar nova Vai ser O para-lama Mano Porque como isso aqui é Não é plástico Não tem como recuperar Esse dano aqui não Porque foi desse lado Aqui ó Que deu a pancadinha Entendeu? Como eu mostrei pra vocês Aqui nesse Para-choque Eu vou estar recuperando Por completo Entendeu? Só vou ter que pegar Uma gradinha nova Que ela tá meio comida Onde eu pegasse Onde eu pegasse Que esse carro Desse jeito Que ficou ali ó Às vezes nem aqui eu tava Entendeu meu patrão Então assim cara Apesar dos pesares Isso aí é só lata Tá ligado? Teve uma vez um fato mano Do filho da rede de supermercado Angelone Onde ele acabou falecendo Ali num acidente Na BR Com uma Mercedes Aquela de um milhão Tá ligado? Bicudona E que mano Quando tipo O cara Passou dessa Pra uma melhor Tava quase 300 por hora Tava quase 300 por hora Procurou? Procurou Mas não é por causa disso Que não é que vai falar assim Ah tem que se fuder mesmo Entendeu? Pô mano O bagulho Foi de partir o coração Tá ligado? E aí eu fico imaginando mano Se acontecesse o pior comigo Tá ligado? Tipo Corminha assim Que você foda Mas eu penso muito Na minha família Tá ligado? Minha mãe Meu pai mano Tá ligado? Minha tia Pô Como é que ele ia ficar mano? Eu que comecei Dar um acendido Agora assim No quesito financeiro Da vida Pá E com 21 anos na cara Eu ia estar partindo dessa Ia ficar feio Ia ficar pá A situação E como? Tô aqui mano Então não tem o que se lamentar É só estar Sustentando o prejuízo Sustentando a gracinha Como você tem mais cedo E meter marcha Estamos com saúde Aqui Não tive um arranhão Tá ligado? Você vê Estava que ficou o carro O cara não se arranhar Fui abençoado Entendeu? Então eu digo que O destino me propõe Grandes coisas ainda Entendeu? E eu sigo aí Metendo marcha Vamos arrumar esse bagulho Vou dar mais uma curtida Com o carro Asegurado E passo pra frente Meto marcha Nas construções lá E em breve mano Se tudo der certo Como eu planejo aí Vai estar pegando Os carros mais da hora Mais pra frente aí E vamos ter a experiência Que a gente teve com esse aqui Pra não repetir o mesmo erro Tá ligado? É... Tudo uma questão De você evoluir Né meu amigo? Mas resumidamente Esse aí que é o BO Mano Esse vídeo aqui Já acabou ficando Um pouco longo Metique emocional Aqui na finaleira Mas é a verdade Eu falo a verdade Não minta E com o pé no pai eterno Eu sempre estou O voo de estar E sigo aí firme Né? Para a minha BMW Empacotar É foda mano Vai fazer o que? E ó Calma aí Tem uma toqueira aí ó Porra Tem uma toda sujeita ao erro Entendeu? Que me encarando Não estou gravando meu vlog Patrão Olha lá Fazendo longa cabeça Lá Chutou A ver se é possível E com a velocidade Desse estabilizador aqui Eu vou seguir Eu vou empurrar ele Vou deixar ele no watch Comigo hein Foi esse aqui Que eu assustei ele Aqui ó Tia mano Gosto de olhar o cara Não mano Seu cara na verdade Só o voo de tomar muito aqui Mas resumidamente é isso aí Ó rapaziada Vou deixar na base Da opinião de vocês aí Quando eu trazia os vlogzinhos Porque ela estava mais paradão Não vingava muito não Tá ligado? Eu sei que tem muita gente Que curte Mas mano Querendo ou não Ainda tem que postar aqui O que está vingando O que está gerando cliques Querendo ou não né Tamo vendo almejar Mais inscritos E mais visualizações Obviamente Entendeu? Os feedback for pai Mano Não sei se vocês apoiaram A ideia aí Numa dessa Eu crio um canal separado aí Só pra vlog aí E na metemarcha Se quiser vai vlog aí Sobre a construção Sobre qualquer coisa Mas vlog arrumando o carro Até final de ano Ele está na bala Até final de ano Ele está zero Entendeu? Dá pra mim ir deixando vocês A par da situação E acompanhando junto comigo Entendeu? Bom Se quiser mais Deixa o like Se inscreva Use o cupom BAGRE Do CS Muito bom Né gente Então Você vai correr umas facas E como se eu não for Um lugar pesado Mas ainda mais além Tamo junto rapaziada Um forte abraço aí Fique firmes Com o lixo Baby You felt like a dream Until you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone Little babe E aí E aí